A nossa equipe de reportagem está aqui na linha 176, aproximadamente no quilômetro 4,5 lá do norte para mostrar a situação que se encontra essa ponte aqui e também para relatar mais um acidente aqui no município de Rolim de Moura nessa ponte aqui, como vocês podem acompanhar nas imagens, tem um caminhão aqui um caminhão madeireiro que transporta madeira que acabou caindo aqui dentro do rio ele foi atravessar por aqui e a ponte acabou cedendo o madeiramento da ponte acabou quebrando, não aguentando todo o peso da carga do caminhão e acabou cedendo e como vocês podem ver, aqui está a gabina do caminhão a parte traseira do caminhão está totalmente dentro do rio aqui as madeiras também acabaram caindo aqui dentro da água a gente ainda não tem informações se isso aconteceu agora pela manhã ou se foi durante a noite mas essa já é a segunda ponte aqui no município de Rolim de Moura que acaba cedendo que acaba, as vigas, enfim o madeiramento acaba não suportando o peso do veículo e acaba cedendo, acaba quebrando e provocando acidente a gente ainda não tem informações, como eu disse, como foi que tudo isso aconteceu também se a Secretaria Municipal de Obras já se pronunciou quanto assunto se já veio por aqui para saber o que vai fazer para poder retirar esse caminhão daqui os moradores que moram do quilômetro 4,5 em diante estão isolados até a Secretaria Municipal de Obras resolver essa situação aqui na linha 176 é uma situação realmente precária e preocupante porque, como eu disse, essa já é a segunda ponte que acaba cedendo, que acaba quebrando e provocando acidente não se sabe também se o motorista do caminhão estava sozinho se ele se feriu, se foi encaminhado para o hospital municipal porém, é um fato que deixa os moradores revoltados Segundo os moradores, a ponte estava em situação precária oferecendo risco de acidente há muito tempo e que a Prefeitura Municipal e Secretaria de Obras estava ciente da situação e que mesmo assim só realizavam serviço paliativo que a Prefeitura Municipal